O BTL 2016, um dos municípios que se estreia neste certame é o município de Miranda do Corvo. Doutor Miguel Batista, o porquê da aposta este ano na edição 2016 da BTL? Ora, o município de Miranda do Corvo tem estado representado nos últimos anos, mas apenas no stand do Turismo do Centro de Portugal e neste ano de 2016 decidimos fazer uma aposta de promover o nosso Conselho e julgo que esse investimento que irá ter o devido retorno. Temos aqui um stand que, como podem ver, promove todos os principais pontos de atratividade que o nosso Conselho tem. E para quem não o conhece, quais são? Para já o slogan que temos, que é Paixão Natural, carrega toda essa mensagem, que é uma mensagem forte de uma terra apaixonante. Temos aqui representado não só todo o que tem a ver com o turismo de natureza, a nossa gastronomia. Hoje temos aqui as quatro confrarias do Conselho representadas, portanto a confraria da Cabra Velha, a confraria do Vinho de Lamas, a confraria da Jurupiga, dos Moinhos e também a confraria da Matança do Porco. Temos a promoção ao nosso prato de excelência, a chanfana. E todo o nosso património está aqui, digamos que representado. Mas sentiram que o facto dos outros anos estarem com o turismo do centro, sentiram necessidade de agora se afirmarem sozinhos, mas também juntos, claro? Estão aqui numa zona, estão mais municípios da região, não é? Exatamente. Como eu disse há pouco, ao estarmos com um stand próprio, afirmamos a nossa identidade. O stand do turismo do centro é muito vasto para a região centro e para que Miranda do Corvo comece a ser cada vez mais, que já o é, um destino de excelência para uma terra que vale a pena visitar, que é uma terra apaixonante, nós optámos por fazer esta aposta, que acho que desde já é uma aposta ganho. Até ao próximo domingo, o que é que as pessoas podem esperar neste stand? E depois, a partir daqui, o que é que as pessoas podem esperar de uma visita a Miranda do Corvo? Nós temos aqui uma série de iniciativas previstas, uma recriação também que tem a ver com a Rota da Chanfana, Rota da Chanfana, que é uma rota turística que nós lançámos já em 2015, e que vai estar aqui patente nos dias de visita ao público, penso que é a partir de sexta-feira à tarde, sábado e domingo. Essa é uma novidade que vamos ter também, portanto, um lançamento aqui na BTL, portanto, da Rota da Chanfana. Além daquilo que tivemos hoje aqui, com a representação das gastronomias, e com a distribuição de todos os esportes alusivos ao nosso concelho e aos destinos do nosso concelho. Também temos aqui representado o Parque Biológico, uma parceria que já temos, que tem estado nos últimos anos e que está aqui também no nosso stand, a promover um dos principais polos de atração turística de Miranda do Corvo, dois ou até mesmo três, razões são variadas. Basta visitar aqui o stand no BTL 2016 e, por que não, dar uma saltada até a Miranda do Corvo para conhecer este concelho do Distrito de Coimbra. Mais um vídeo, Diário As Beiras, em parceria com a Figueira TV e com a Coimbra TV. Até à próxima! Legenda Adriana Zanotto